Jornal da Manhã A fogueira tem que ter uma certa distância da árvore, porque o calor mata a árvore, quando menos ela desfolha a árvore, a parte de cima toda, a copa, e isso pode gerar uma doença no futuro, pode acarretar uma queda de um galho, pode a entrada de fungo, e com isso a árvore compromete o tempo de vida dela. Então, muita gente acha que não queimou suas pontas, não tem problema, ela recupera, mas aquilo ali pode ser uma entrada de fungo, pode ser o início de uma doença que a planta não poderá se recuperar no futuro. Então, eu sugiro que as pessoas tomem a distância de 6 a 7 metros da árvore, fora da que se a árvore tiver uma copa muito maior do que isso, não pode ser debaixo da copa da árvore, ele tem que realmente tomar uma distância maior, uma distância que ele consiga sentir o calor. Se ele aguentar o calor, a árvore também aguenta. Mais do que isso, compromete a árvore, porque a árvore morta não serve para nada, ela vai ter que ser removida, né? Então, o papel dela, a gente quer a árvore viva para poder cumprir o papel que ela desempenha, que é muito maior do que só dar sombra para nós. Ela traz conforto psíquico, ela reduz a temperatura do ar, então isso traz conforto térmico também, ela serve de abrigo para os animais, ela serve de alimento para os animais, ela serve para você fazer um piquenique de baixo, para você melhorar, inclusive ela melhora a qualidade paisagística da cidade, né? A cidade fica mais bonita e com isso você tem muito mais agradável de viver na cidade arborizada, né? É importante pensar também, já que não vai colocar a fogueira próximo da árvore, também não pode ficar debaixo da fiação elétrica, né? Porque a fogueira às vezes tem proporções muito altas e pode até queimar a fiação elétrica e você vai ter um prejuízo muito grande para a sociedade, né? Com danos materiais e você pode pagar uma multa, inclusive, sobre isso. Então, vamos comemorar o São João, uma das festas favoritas que eu gosto também, mas assim, toma certa distância, né? Respeitando a natureza, respeitando os bens públicos e com isso a gente tem uma festa muito mais alegre, né? Que não vai prejudicar ninguém.